Jornal da Manhã. Massa FM São Luiz, noventa e oito ponto cinco. Acesse o site Massa FM ponto com ponto BR. Acesse agora o Instagram, arroba Massa FM São Luiz. Em casa, no trabalho, no carro, no celular, tá todo mundo ouvindo. Massa FM São Luiz, noventa e oito ponto cinco. Massa, Massa FM. Fala aí, campada de desocupado, aqui é o Marcelo Batista, hein? Do Companhia da Massa. O seu programa mais inútil das madrugadas aqui na Massa FM. Aliás, tamo bombando, hein? Tem música massa, convidados especiais falando de tudo, tudo mesmo. Ó, e ainda tem prêmio, só o vinte da hora. Isso aí é mentira. Então cê tá com insônia, tem que trabalhar, tua mulher não quer nada com você na madruga, não tem nada pra fazer. Ah, então se liga no Companhia da Massa, começa meia noite. Massa. A minha rádio é massa, massa FM. A minha rádio é massa, daqui a pouquinho a turma do ratinho tá chegando, verdadeiro. O ratinho não se cala e fala por você. Cacetada, o ratinho. Massa FM, com você no trânsito. Cleiton, trânsito na capital maranhense, como é que tá hoje? Segunda-feira, começo de mais um mês. Bom dia, Lasca Campos. Bom dia. Bom dia pra você, ouvinte, massa. Nessa segunda-feira, o motorista com dificuldade, Lasca, ali na Avenida São Sebastião, sentido Turu, seis quilômetros por hora, até o elevado da Coab. O motorista também com dificuldades vindo da Guajajara, sentido Coab, ali no complexo viário da Portilha, tá quatorze quilômetros por hora em ambos os sentidos. Então lá, o trânsito tá muito lento em alguns pontos da capital devido a essa questão dos ônibus ainda, né? Muitos carros na rua, né? Nas avenidas, então, por isso, essa dificuldade, né? Mas por isso continua a campanha, vizinho massa, continua, ei! Vamos aplaudir, vai! Maravilha, Maravilha! Aê! Aê! Aí o cara pergunta, mas que campanha é essa, Lasca? É a campanha vizinho ou vizinha massa? Tem aquele vizinho bacana, aquele vizinho prestativo, tem uma carona pra ele, não tem aquela vizinha bacana, prestativa? Hum, aquela vizinha massa? Cê dá aí, toma carona. É verdade. E se não for massa? Aí, meu amigo, você. Manda se lascar. A minha rádio. É massa. É massa! Manda massa, massa FM. Foge comigo. Massa FM, foge, foge comigo, hoje! Hoje é segunda onda aí, Guilherme Minuto, sigilo, sigilo, viu? Hoje a massa vai te dar aí um montão de prêmios, tem novidade o tempo todo aqui na massa, Cleiton. segunda onda, a massa te dá carro zero, a massa te dá playstation cinco, a massa te dá bicicleta e a massa vai te dar também, ó, o iPhone treze, galera, tem que ficar ligado e participar das nossas redes sociais ou use a Bose do nosso WhatsApp nove oito sete, nove, meia nove, trinta e oito. Na massa FM, a previsão do tempo. Previsão do tempo agora na capital aranhense, vinte e sete graus, ventos treze quilômetros por hora, a umidade de oitenta e sete por cento, gente, a possibilidade de cair uma chuva hoje, um pé d'água é de quinze por cento, ou seja, com possibilidade de aumentar também. A máxima pra hoje é de trinta e dois e a mínima é de vinte e sete. Ah, sai daí não, porque já já, tudo sobre o seu signo aqui na Manhã da Massa. Daqui a pouco na Massa FM. É só música massa. Massa FM. Na Manhã da Massa, o seu horóscopo. Ares. A semana está só começando e se você quer se destacar, Ariano, é melhor se dedicar. Se concentre nos seus objetivos para garantir um rendimento acima da média, mas seja prático, Ares, e deixe o bom senso em primeiro lugar. A cor pra hoje, nossa, adoro essa cor, viu Cleito? É lilás. E o número é quarenta e seis. Touro. Touro, aproveite essa segunda dona pra divulgar suas ideias, Taurino. Muitas pessoas querem ouvir o que você tem a dizer, portanto, fale, fale, haja com honestidade, não tenha medo, tá, Touro? As pessoas estão preparadas para isso, a cor é a cor da paz, branco, e o número é setenta e sete. Hoje é segunda feira, dia de voltar à rotina, dia de aprender também. Tudo aquilo que você pensou durante o final de semana deve ser posto em prática a partir de agora. Essa atitude promete transformar sua vida a cor amarelo e o número é vinte e oito. Ai, que delícia. Parece que as coisas finalmente estão se acertando. Dessa forma, e escuta, dessa forma, você consegue enxergar melhor as possíveis soluções para os seus problemas. Converse com o seu amor, isso é fundamental pra que vocês se aproximem um pouco mais a corretões fóssis e o número é sessenta. A minha rádio é massa, massa FM. A minha rádio é massa. E gente, seguinte, tivemos um pequeno problema no estúdio da turma do ratinho e aí eles estão vindo aqui pro estúdio central da massa FM pra poder fazer o programa daqui. Então, eles já estão a caminho, não briguem comigo, já já eles chegam, tá? Então, aguenta aí mais um minuto, mais uns minutinhos que eles estarão aqui pra fazer a festa, fazer a bagunça junto com você, certo? Meio dia e cinquenta e seis, aproveita, já vai mandando mensagem, vai xingando o Murilo, o Fabinho, mandando beijo pra pra apavorou, o Chicão, meu gente, o Chicão saiu do túmulo e veio o programa, foi ele que trouxe o azar, só pode. E a pouco tem mais, turma do ratinho na massa FM. Alô galera, eu sou Gustavo Lima e eu também estou aqui na massa FM. A minha rádio é massa. Todo mundo já sabe. Todo mundo é massa. A massa FM toca muito mais música. Massa. Massa. A minha rádio é massa. Ai, alô Brasil, agora sim, deixa eu dar uma boa tarde pra vocês, agradecer o Wilson que tava aqui, agradecer a Thelma que tava aqui, muito obrigado. Ai, só o Wilson que ele é muito baixinho, ele baixou a cadeira demais aqui, pelo amor de Deus, é um anão, viu? Como é que pode ser tão um anão desse jeito? Ai, ai, ai. Bom, turma do ratinho, gente, com uma hora, com uma hora de atraso, mas nós tamo no ar, ué, lógico que a gente tá no ar. Cê vai participar a partir de agora com a gente no nove dois nove nove cinco três quatro sete três quatorze, o WhatsApp tá liberado pra você, apavorou, Murilo, Chicão, já tão chegando correndo aí, o xaropinho sumiu, não sei onde ele tá, deve ter se enfiado no porta mala do Eduardo Mascarenhas, enfim, mas daqui a pouco eles tão por aqui também, mas cê vai participar porque nós vamos fazer, vamos tocar o programa e assim, nós vamos ter o Bixigão hoje, oitocentos reais se esperando aqui no Bixigão, vamos fazer, lógico que vamos fazer, então manda aí, eu quero brincar no Bixigão, nove dois nove nove cinco três quatro sete três quatorze, manda seu áudio também, fica à vontade, participa com a gente aqui na Turma do Ratinho até as duas horas da tarde, daqui a pouco nós vamos passar a senha do carrão também, carro zero quilômetro pra você, cê que tá participando dessa promoção, cê quer ganhar um Renault Kwid, nós vamos te dar um super Renault Kwid aqui na Massa FM e você tem que anotar senhas, anota três senhas e manda no WhatsApp exclusivo da promoção que é o zero oitocentos nove dois nove quinze quinze, tá bom? Essa é a Turma do Ratinho pela Massa FM. Turma do Ratinho. Massa FM, o Araqueto, o Araqueto bom demais, essa é a Turma do Ratinho aqui na Massa FM, agora uma e seis, boa tarde Brasil, boa tarde todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, deixa eu já mandar beijo pro pessoal no WhatsApp, cê tá mandando mensagem aí no nove dois nove nove cinco três quatro sete três quatorze, já tem gente engano nós aqui. Boa tarde seus atrasados, quero participar do Bixigão, é o Ivo, Ivo Grade, alô Ivo, abraço pra você, viu? O pessoal tá em Criciúma também ouvindo a gente aqui, é Grace Kelly, ó que o nome bonito, nome de de estrela, Grace Kelly, um beijo pra você. A Eliane de Criciúma, cês são muito massa, beijo Eliane. Massa, eu amo a Milene Pavorou, toca uma música bem romântica, é o Márcio de Monte Belo do Sul, alô Marcião, um abraço pra você, viu? Fabinho, já tava preocupada, cadê a turma do Ratinho? Que bom que tá tudo bem, amo vocês, Sônia Regina de Embuguaçu, beijo Sônia, obrigado pela participação, tá bom? Quem mais tá aqui com a gente? Eu mando beijo pra essa turma aqui, enquanto eu tô esperando o Murilo, Chicão, a Milene, ó, Léo Motoboy de Jacareí, tá querendo brincar no Bixigão, gente, tem oitocentos reais no Bixigão hoje, oitocentos reais. Quem mais quer participar do Bixigão? Débora de São Paulo, também tá curtindo a Márcio FM, deixa eu ouvir o áudio dela aqui, oi? Boa tarde, tudo bem com vocês? Cadê? Eita, tá ruim aqui, tá saindo um outro negócio no ar aqui. É, vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Ai, 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 quem mais tá com a gente aqui? Agora sim, agora vai o áudio dela no ar aqui. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo, meu amor. Eu aqui ligadinha, só isso. Pega. Tá bom, obrigado, tá esperando demais, hein? Adriano de Itajaí, tá aqui com a gente também em Santa Catarina, a Salete Wurst de Blumenau, Luciano, ah, eles chegaram, ai, meu Deus do céu. Cadê? Ai, 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 favorou. Como você chegou antes? Ah, eu vim de helicóptero, o Mulilo acha que ele é rico, mas quem vim de helicóptero sou eu. Você vim de metrô? Vim de helicóptero. Não, vim de carro, vim de carro, vim de carro. Nossa, Murilo, então. Você veio, pelo leitor penteado? Pelo leitor penteado. Você é uma tartaruga, então. Cala sua boca, eu voei, eu só, eu só freava no radar. Ah, então, eu não, eu vim perante a lei, né? Ah, perante a lei, vai te catar, rapaz. Nossa. Uma mala. Tudo bem, favorou? Ai, graças a Deus, Fabinho. Ai, graças a Deus. Mas eu tô, vim tão correndo que eu tô suando aqui, ó. É, então. Ai, ai, ai. Começamos na semana todo vapor. Começamos, do jeito que o Chicão gosta. Cheio de terror na semana. Deixa eu dar boa tarde pro Murilo? Colocou a trilha dele ou não? Coloca. Ah, vocês já estão lá. Ah, você é puxa. Eu gostaria de agradecer que ontem eu ajoelhei e falei, vou rezar pela primeira vez na vida e pedir a Deus uma semana tranquila. Pelo jeito ele não quis me atender. Meu Deus do seu. Caramba. Deu certo. Tudo certo, estamos aí e tal. É. E o preço do euro está subindo, a gasolina está barata. E o que que a gente tem a ver com o preço do euro, cara? Vocês não, mas eu que invisto na bolsa. Ah, semana dele, gente, é a semana dele. Ele tá que tá essa semana. Olha que gracinha. Ele foi assustar a casa, voltou rico, cheio de dinheiro. Trabalhou bastante no Halloween. Assustou um monte de casa. deu pra foto dele, que bonitinha que ele mandou. Eu vi, eu vi. Eu guardei. Nós vamos ver de colocar no ar aquela foto. Tudo bem, Chicão? Graças a Deus. Meu Deus. Que maravilha. Jesus amado, gente do céu, hoje é dia de todos os santos, nós santinhos homens e. É verdade, é dos homens. Dia dos homens. Ah, é? Dia dos homens? Não, não é, mas é dia de todos os santos. Ah, é como se fosse. Ah, que engraçado. Então, é dia primeiro de novembro de dois mil e vinte e um. Que maravilha. Boa tarde pra vocês. Desculpe, a gente chegar um pouquinho atrasado, mas não foi por falta de vontade. É. Mas estamos aqui pra comunicar para o bem, a verdade e a paz para todo o Brasil. Opa! E aqui, e aqui a gente tem um monte de estúdio, só pra explicar pro pessoal. A gente tem um estúdio exclusivo que a gente faz a turma do Ratinho, né? A gente tem um estúdio principal, a gente tem um monte de estúdio. E aí, o estúdio onde a gente faz a turma do Ratinho, deu um problema lá, o xaropinho entrou lá, roeu os fios, ele tava nervoso. Ele entrou no embaixo da mesa de som lá, roeu todos os fios. Foi. Acho que não deram esquecer da comida pra ele no final de semana. Ele roeu os fios da mesa de som. Aí, deu problema. Aí, como a gente tem um outro estúdio, a gente correu. São Paulo é uma cidade gigante, cheia de trânsito. Mas deu tempo, chegamos em meia horinha, quarenta minutos. Foi o xaropinho que roeu a roupa do rei de Roma? Foi. Foi. Já vamos, já vamos começar trabalhando, hein, Chicão? Vamos lá. Pois é, minha gente, o WhatsApp, aquele mesmo famoso WhatsApp, está mandando um alerta agora, ele deixou de ser compatível nesta segunda-feira com o Android quatro ponto zero quatro, versões mais antigas. Para seguir com o aplicativo, os usuários precisam atualizar o celular ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente do sistema operacional. Portanto, se o seu celular é um pouquinho mais antigo, então é capaz de você estar sem ação hoje através do WhatsApp. Mas fique atento, o alerta é sobre o fim do suporte para celulares antigos, aparece no site do aplicativo. Então, a partir de hoje, no primeiro de novembro de dois mil e vinte e um, o WhatsApp não é mais compatível com Android com sistema operacional quatro ponto zero quatro. E a conta do WhatsApp está protegida e você pode continuar eh trabalhando no normal nos outros celulares um pouquinho mais recentes ou super recentes e fica aí o alerta se você foi surpreendido por não contactar com o WhatsApp de hoje. É uma notícia até interessante. Boa aí, eu não sei, o pessoal de Camboriú, cê vê que a praia lá tá ficando linda, né? Linda maior, né? Aumentando, né? A Dubai brasileira. Olha, quero ir lá. Arranhação. Olha, tem alguns defeitos já detectados. Se você quiser chupar um sorvete ou trazer um sorvete pra quem está na praia. Eu quero. É. A pessoa tem que andar quase quarenta minutos. Vai chegar na calçada, porque é muito longe, até cê trazer um sorvete de lá pra quem tá ali debaixo do guarda-sol. É bom que faz exercício, né? Faz exercício, né? Não, cê tem que cê tem que ir pra praia sem vontade. Aí cê senta quando cê chegar lá, até cê chegar no mar, cê já tá com vontade de tomar um banho. É. Muita areia, muita areia, foi uma obra maravilhosa, como diz o Ratinho, o pessoal lá do sistema de licenças e Bama e tudo mais lá, não sei como é que é o operacional que autoriza isso, mas foi sensacional. Foi mesmo. O que fizeram é histórico que fizeram com a praia de Santa Catarina e também o filho do Ratinho está com um projeto muito bom para as praias paranaenses que estão abandonadas a tanto tempo, mas tem um protótipo lá, uma marquise que mostra o que será feito nas praias do Paraná, que todo mundo aguarda com avidez porque vai valorizar muito e vai atrair muito mais porque a praia de de do Paraná é muito frequentada pelo povo de Curitiba e eles estão aguardando com muita esperança que esta praia fique linda realmente como está na do pensamento e também será aplicada através do Ratinho Júnior. Boa, eu comentei lá de de Camboriú de Santa Catarina porque os donos dos quiosques, bares e restaurantes localizados lá perto da praia central onde foi feito o alargamento da faixa de areia, eles estão aí felizes porque desde que a obra começou aumentou o movimento, a cidade está mais movimentada, aumentou o número de clientes, então ó no domingo ontem né terminou a etapa com a Draga que trazia areia de uma jazida até a orla e aí a parte norte vai ser liberada aos banhistas após o desmonte da tubulação que deve acontecer aí nos próximos dias. Então tem mais gente se interessando ir pra praia porque a faixa de areia era muito pequenininha, ficava com o pessoal um amontoado em cima do outro, agora aumentou a faixa de areia, o pessoal tá feliz da vida, podendo curtir lá. Ele vai melhorar até a questão do sol lá, né? É, como é impressionante, é justamente isso que eu ia falar, é por causa da sombra que os grandes edifícios na orla eh projetavam ali na areia é que resolveram esticar um pouco mais a praia pra que fugisse do momento já peço, você não precisa de guarda-sol do jeito que estava, mas agora a coisa ficou linda e maravilhosa, parabéns Santa Catarina. O que é um pontinho amarelo nadando no mar? É, um é um. Cesar Cielo.